Isso é legal, né? Isso é muito bacana, que fica leve, né? Sim, você faz o que você gosta, fica feliz. Fala pra gente qual foi a sua maior dificuldade na gravação da novela. Maior dificuldade? Eu acho que não tem uma dificuldade, ah, aconteceu uma vez esse dia, e aí, boom, foi muito difícil. Mas eu acho que as cenas que eu gravava com o Chroma Key, cenas de MDI, né, que a gente chama, eram as mais difíceis. Porque, muitas vezes, o MDI era gravado em cenários. Por exemplo, a Cidade Cenográfica. Nesses momentos, eram até que mais simples. Então, a gente acabava indo mais rápido. Mas, por exemplo, onde a gente gravava no Chroma Key, no fundo verde, acabava sendo mais demorado e mais cansativo também. Tem que imaginar o cenário em si. Exatamente, porque a gente tinha que ficar lembrando a marca, ficar lembrando o texto. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, da novela. Mas, assim, uma das melhores partes, tipo, quando você vai ver, quando você vai ver o resultado da cena, é muito gratificante, é muito legal. Porque você fala assim, cara, eu me esforcei tanto pra fazer aquela cena, pra sair desse jeito aqui. Saiu tão linda a cena que valeu toda a pena o esforço, entendeu? Então, acho que essa era a melhor parte. Como era pra você se assistir em casa? Depois que saiam os episódios no caso. Eu assistia junto com o meu irmão, principalmente. Você já sabia quando ia ter sua cena ou não? Era tudo surpresa. Não. Sabia que, às vezes, a gente gravava a cena, por exemplo, capítulo 100. Só que na TV, a cena do capítulo 100 aparecia no capítulo 115. O louco. A gente nunca sabia quando ia passar aquela cena. Aí a gente ficava esperando, tá, essa cena aqui, vai ter a cena depois. Ah, tá chegando, tá chegando aquela cena que eu te falei. Reúne a família, vamos assistir. Exatamente. E aí a gente assistia no Prime Vídeo. A gente sempre assistia antecipadamente, o que não dava pra aguentar. Inclusive, nas férias... Ansiedade. Nas férias, eu dormia, assim, de madrugada, com o meu irmão, assistindo os capítulos novos que chegavam no Prime Vídeo. Era muito legal. Não, a novela foi muito emocionante. A novela é legal pra caramba. Porque tinha lá do torre, lá do vila, né? Uma briga entre as vilas. Eu gostava muito de assistir. E é bom, né? Pra ser criançada. A novela é educativa, não mostra nada de violência. Tem uma briguinha ali, mas sempre mostra o lado certo, né? De acertar as contas. No final, deu tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.